Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa extraordinário, daqui a pouco eu vou bater papo com a missionária Helena Raquel, que ela também vai falar e lançar o primeiro livro dela aqui. Então se você gosta dela, das mensagens, de como Deus tem usado ela, você não pode perder o programa de hoje. Mas antes, deixa eu falar com você, semeador da Rede Boas Novas. Você pode ajudar a Boas Novas a crescer cada vez mais. A gente está vivendo um tempo de mudança de tecnologia, de digitalização. Todo mundo fala de digitalização. O que é isso? Nós teremos que mudar todos os sistemas de transmissão, ou seja, equipamentos. A grande maioria dos equipamentos de televisão já vão se tornar obsoletas e tem que botar equipamento digital. Isso é como se fosse uma nova roupagem para toda a rede. Só que é um custo muito alto e a gente precisa da sua contribuição para se tornar. Já estamos digitais no Rio de Janeiro, o Canal 5.1, que pega toda a região metropolitana do Rio. Estamos digitais na cidade de São Paulo, capital, pega toda a região metropolitana de São Paulo. Belo Horizonte, Brasília, Manaus, onde nasceu a Rede Boas Novas. Belém do Pará também, que é Corrimã e nasceu também junto lá, a Rede Boas Novas. E Porto Velho, agora falta o resto do Brasil. Faça as contas aí uns 20 estados ainda para a gente digitalizar só as capitais. Então é um investimento muito grande. Se você quer contribuir e quer semear na vida de milhares de pessoas, se você já está vendo a Boas Novas em canal digital nessas cidades que eu citei, você pode semear na vida de outras pessoas também no Brasil. Ligue para o número do DDD 2121126300 ou do WhatsApp dos semeadores, que é DDD 21974636422, para contribuir, fazer a digitalização da Rede Boas Novas. Mas não só a digitalização, não para aí, a gente não investe só em equipamento. A gente investe na mensagem, no conteúdo, porque isso que é o principal aqui. De que adianta eu estou no ar e não tenho um bom conteúdo, boa produção. E a Boas Novas produziu, olha, um projeto, talvez eu não conheço no Brasil ou no mundo, que tenha feito coisa tão boa assim. Eu estou falando Missão Arpa. Missão Arpa é um projeto infantil, é um filme que conta a história de 10 hinos da Arpa Cristã. É um filme que resgata um pouco dessa história, desse tesouro eterno que a gente não pode perder. Quero mostrar o trailer para vocês, veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada de Jesus verei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti, Vini. Podemos fazer de novo? Por favor! A missão Arpa é em breve em todas as livrarias cristãs do Brasil, em CD e DVD e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. De áudio por quê, André? É porque tem dez músicas da Arpa Cristã e você viu um pouco da roupagem, uma roupagem um pouco diferente. Tem rock, tem reggae, para ensinar a letra e os valores dos hinos da Arpa Cristã das crianças. Imagine você a gente ensinando para as nossas crianças e elas vão decorar melhor do que os adultos, que está muito bom. Então, essa é uma história que é costurada por um enredo lindo, que acham resquícios de uma Arpa Cristã em um achado arqueológico, em uma escavação. Fazem uma máquina do tempo para voltar ao tempo de quando essas músicas foram compostas. E aí eles falam, seu filho, você ao assistir isso, vai entender quem compôs cada música, a história de cada música e, claro, a letra delas. É algo maravilhoso para você, papai, vovô, filho, tio, sobrinho, cachorro, papagaio, todo mundo vai cantar Arpa Cristã, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a missionária Helena Raquel. Eu volto já já. Hoje eu tenho uma grande alegria de receber aqui no Boas Novas, no ar, querida missionária Helena Raquel. Obrigado pela presença. Que bênção estar aqui, que bênção. Gostou do Missão Arpa? A gente estava conversando sobre Missão Arpa aqui. Amei, amei, amei. E nos da Arpa são coisas mais, não pode esquecer. Acho que vai ser para a família toda, vai ser para a gente adulta também. Não, eu falei, muito adulto vai cantar isso aí. Muito. Deixa eu falar um pouco sobre a sua família. A gente estava falando até sobre filhos, irmãos e crescer. Você é a filha mais velha e o Eduardo, seu irmão, é mais novo. São dois irmãos apenas? Dois, dois. E vocês nasceram no Rio de Janeiro? Nascemos no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu. Eu nasci em Mesquita, que antes, quando nasci, era Nova Iguaçu. Perfeito. Agora é um município independente. O Eduardo em Nova Iguaçu mesmo, nós dois no Rio de Janeiro. Família cristã? Sim. Família cristã. Pais pregadores, porque os filhos vão falar uma coisa. É de sangue. Os pais eram pastores pregadores. Não, meu pai, ele gosta muito de pregar e é pastor, né? A minha mãe diz que não prega, mas sai alguma coisa. Não, se não sair, tem que sair alguma coisa. Foi a questão da mensagem. Foi muito natural para você, de pregação? Principalmente para você, não se tinha tantas mulheres se pregando com tanta propriedade. Talvez um dos nomes que mais se exponencia hoje é o seu, em termos de mensagem, de pregação. Isso foi algo muito natural para você? Por crescer nisso? Pai pastor, igreja, já pregava cedo. Veio naturalmente essa unção da mensagem, da pregação? Eu acho que eu não posso dizer que não tenha sido natural, né? Porque o espiritual e o natural é tão próximo. Não tem que separar isso, é verdade. É tão próximo, foi, né? Mas se eu puxar lá atrás mesmo, começou com o meu avô, né? Uau. O meu avô, ele era um evangelista, mas aquele evangelista típico assembleiano, né? De ponto de pregação, de congregação, de casa de irmãos. E ele comprou uma caixinha de som, né? Colocou na varanda da casa e me deu o microfone para eu ficar pregando na varanda. Sensacional. E eu só queria... Criancinha! Isso tipo, cinco anos, quatro anos, por aí? Tipo, quatro, cinco anos. Gente, aquelas criancinhas prodígios, assim que pregam. Só que diferente das crianças que começam na igreja, eu não pregava na igreja. Perfeito. Eu só pregava na caixinha de som em casa. E aí eu falava, irmão, os crentes não veem novela. Não era só lapada. E aí... Arrependam-se, era bem, bem... É, tipo o João Batista, né? Bem forte. E aí foi aquela fase legal e depois, pum, deu uma estancada. Mas aí eu continuei, aluno da história do Bicônia Dominical, frequentando o círculo de oração com a minha avó, com os meus pais. Até que minha avó me disse assim, olha, você não pode chegar lá na frente e falar um versículo e sair correndo. Você precisa comentar, né? Na hora que minha avó falou aquilo, primeiro me deu uma certa chateação. Parecia que ela queria de mim algo que eu não tinha a oferecer. Mas ao mesmo tempo foi desafiador. Porque na próxima oportunidade eu disse, não, vou comentar. E eu me lembro que eu fui comentar o Salmo sem celebrar e conjugar o Senhor. E eu pensei que celebrar e cérebro era a mesma coisa. Eu quero ver esse comentário. Não, é uma coisa de sim, de louco, né? Irmão, celebrar, porque você tem que usar o cérebro quando você estiver aqui e tal. Sensacional. E eu não me esqueço disso na casa da irmã Josefa. Sensacional, gente. Aqueles pontos de pregação de sala de igreja, né? Sensacional. Mas eu fui, né? Essas histórias são maravilhosas. Acho que todo pregador tem histórias assim. Você deve ter inúmeras histórias nessa caminhada de pregar em tudo que é lugar. E não parei mais. Qual foi o local mais esquisito, se eu posso falar assim, que você já pregou? Assim, diferente. Eu acho que você pregou desde igrejas grandes, catedrais e tudo, até em prisão. Não sei. Teve algum local que pra você foi muito curioso? É, pra mim foi muito curioso pregar no cemitério, mas fora de velório, né? Porque eu preguei realmente entre os túmulos. Era um dia de finados, dia 2 de novembro. E eu fui pro cemitério pra folhetar, né? Pra panfletar. Eu não tinha intenção de falar. Mas aí, de repente, né? Aquele tal fogo do profeta Jeremias começou a queimar no meu peito. E eu olhei pra um lado, olhei pro outro e disse, não, não vou entregar sua folheto. Eu vou começar a pregar. E abri a boca e comecei a pregar, entendeu? Ali, entre os túmulos, gente olhava, chorava. Eu não sei se chorava por minha calça, chorava por causa do morto. Mas eu sei que começou a fluir, fluir. E depois eu percebi que pessoas foram consoladas, pessoas foram abençoadas. E durante alguns anos, eu repeti isso, né? De evangelizar nos cemitérios no dia 2 de novembro, pra aproveitar o número, né? De pessoas que vão nesses dias. É uma coisa que depois de alguns anos eu não fiz mais. Acabo sempre viajando nesse período. Mas que aonde eu estou, eu lembro e dá aquela pontinha de que eu preciso resgatar isso. Aquela coisa típica do primeiro amor, né? E que a gente, por alguma razão, acaba esquecendo. Mas que tem uma chama ainda aqui, que arde. Eu me identifico muito com projetos especiais, em dias especiais. Me fala um pouquinho do livro, porque você já prega há anos. Sim. Às vezes era muito natural e eu acho que demorou um pouco, né? Pra sair alguma coisa. E era um sonho antigo. Sim. Me fala desse livro ali, né? Sim. Na verdade, eu acho que as coisas na minha vida, elas são um pouco diferentes no sentido de tempo. Né? Eu não consigo acelerar alguns processos. Eu acho que tem muito da maneira de Deus agir comigo. E eu, durante muito tempo, eu ouvi até de mensagens proféticas e o livro. A apelo de pessoas que amam o nosso ministério mesmo. Pastor, escreva aí o livro e tal. E, de repente, surgiu. Eu não sou a Itofel. Essa mensagem foi uma mensagem que Deus enviou pra mim, né? Pra mim. Eu conto isso no livro. No ano de 2014, eu tava passando um momento complicado da minha vida e eu queria muito uma resposta de Deus sobre todos os dilemas que me cercavam. E eu estava no púlpito da minha igreja, saí, desci, né? Eu tinha acabado de pregar, uma irmã veio e me abraçou. Ela disse assim, eu tenho uma mensagem pra senhora. Eu posso entregar? Eu disse, pode. Deus manda eu lhe dizer que a senhora não é a Itofel. Aí eu, meu Deus, no auge dos conflitos e vem uma mensagem codificada, eu fui correndo pra casa. Porque eu lembrava alguma coisa de Itofel, mas não tudo. Será que ela falou em línguas nessa parte, né? Aí fui, peguei a Bíblia, peguei os livros e fui estudar. Pastor André, foi tão poderoso que não podia morrer em mim. Não podia extinguir em mim. Eu não podia receber aquilo e zerou. Preguei uma vez. Preguei duas vezes, não consegui pregar mais. A mensagem foi pro YouTube e abençoou milhares de pessoas. E agora é um livro. Que trata de ressentimento, trata de deslealdade, trata de perdão. E a Itofel, ele morreu por causa do ressentimento. Ressentimento mata. E a montagem ainda tá assim, mas quem é ou o que é a Itofel? Compre o livro. Pra ver tudinho. Tem foto, deixa eu mostrar. Você tem um projeto também muito bonito. Legal. Que é o Casa... Casa de Isabel. De Isabel. Eu queria mostrar as fotos. Tem como botar as fotos primeiro? Eu quero ver um pouco das fotos. Fala um pouquinho pra gente desse projeto, Casa de Isabel. Casa de Isabel tá fazendo dois anos esse mês. E foi um projeto que Deus me confiou a partir do encontro do anjo Gabriel com Maria. Uau. Quando o Gabriel vai até Maria e fala sobre o nascimento virginal de Jesus, quando ele está finalizando o diálogo, né? Ele diz assim pra Maria, tua parenta Isabel, que era chamada estéreo, já está grávida de seis meses. Eu percebo ali no texto que o que Gabriel quis dizer pra Maria é que existe um lugar onde outras pessoas estão vivendo milagres também. Então, esse projeto, pastor André, é uma reunião de pessoas que vivem milagres. Uau. Pra ajudar aquelas que estão esperando milagres. Gabriel, quando deu essa dica pra Maria, foi uma dica. Claro. Ele quis dizer, Maria, tem um lugar pra você respirar milagre. Tem um lugar onde as pessoas vão entender esse teu momento. Se Maria ficasse na mesma cidade, na mesma casa, a hostilidade ia ser muito grande. Tanto que o anjo disse isso pra Maria, Maria fez as malas e foi pra casa de Isabel e passou os três primeiros meses da gravidez, que são os mais delicados, com Isabel. Uau. Então, a minha proposta é, você está esperando o seu milagre? Vamos nos reunir. A gente se reúne uma vez por mês e vamos ouvir outros milagres. Quando eu comecei, eu não tinha noção de quantos milagres Jesus ainda faz. Porque eu tenho um convidado especial, que fala por uma hora, mas eu tenho os anônimos que me enviam na hora, escritos as suas histórias. E são histórias que você fica impressionado com o que Jesus ainda está fazendo. Raramente também na igreja a gente faz assim, um ou outro culto, uma vez a cada quatro, cinco meses, um culto que é só isso. Claro, tem uma pequena mensagem, mas é assim, ó. Quem tem algum testemunho de alguma cura, alguma coisa que Deus fez, é incrível. A gente pensa que não, mas Deus está fazendo coisas todo dia, toda hora. Todo dia. E é um dos cultos mais, de maior, assim, que mais revigoram a nossa alma e das pessoas. Porque a melhor coisa que tem é ouvir testemunho do próximo, né, de um amigo, de alguém que está do seu lado na igreja e tudo e recebeu alguma bênção de Deus. Nós já ouvimos testemunhos de pessoas que foram ressuscitadas, pessoas que, com uma sentença, né, de infertilidade, geraram. Há um ponto, de um testemunho que marcou muito, de uma irmã que o marido dela estava dentro do saco preto, né? Aquele saco que cobre o defunto no hospital e quando ela chegou, ela olhou para o saco preto e ela disse, ô meu Deus, não foi isso que o Senhor me prometeu, o Senhor falou outra coisa. E Deus falou, o coração dela se aproxima. E quando ela se aproximou, o saco mexendo e o camarada vivo lá. Dorme com essa aí, crente. Deixei um rápido break para você respirar, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Uma coisa que eu gosto muito, eu vou perguntar dela, passou ele ao maior esposo da missionária Helena Raquel, como é que eles se conheceram? Eles vão falar um pouco para a gente aqui também. Eu vou botar ele aqui para sentar com a gente, a gente volta já já, não sai daí. A gente teve que sair um pouco do script, perdão, mas eu chamei o pastor Eleomar de Onego que está aqui conosco, esposo da missionária Helena Raquel. Estava ali sentado, ali, tirando foto, fazendo filmagem, falei, não, não pode. Obrigado pela sua presença aqui, pastores da Assembleia de Deus em Vila Adevip. Isso, Vila Pacaembu. Vila Pacaembu, em Queimados. Já está rolando um milagre agora aqui. Exatamente. Que é ele aqui. Ele aceitando esse momento aqui. É porque eu não fiz o convite fora. Ele falou, não, eu fiz no ar. Não aceitava o convite. Não tem como recusar. Aí não tem como recusar. Só sabe agir. Vocês lembram da primeira vez que vocês se viram, pastor? Bom, na verdade, ela era amiga de uma sobrinha minha, né? Então, nós já tínhamos um convívio, assim, devido à amizade dela com a sobrinha, com a minha sobrinha. E depois, depois de passar de algum tempo, nós fomos congregar junto na mesma igreja e começou aí o agir de Deus. Eu gosto de crente assim, é meu agir no negócio. Ele está tão crente agora, nesse momento, porque normalmente ele contaria assim, ela me viu, ela me olhou. Caiu de paixões. É verdade, é verdade. Foi assim mesmo? Foi, foi. Foi se conhecendo através da... É, eu sou amiga, né, até hoje, das sobrinhas dele, especialmente de uma naquela época um pouco mais. E aí, via ele por lá e tal. E aí, um dia, a gente passou a caminhar mais... É, o tempo que ele não era crente, eu o vi como uma pessoa comum, né? E até porque a gente não tinha conversa, porque não tinha nada em comum, né? E aí, de repente, ele se converteu, começou a caminhar e tal. E um dia eu estava no ponto de ônibus, né? Sim, sim, foi. Não se converteu porque tem aquelas coisas, Deus faz assim, né? Usa ela como isca. Não foi um pouco isso, não. Converteu sozinho mesmo. Jesus converteu. Resgatou mesmo. E eu estava no ponto de um ônibus e aí, esperando o ônibus com a sobrinha dele para eu ir pregar numa igreja. E não passava o ônibus, não passava o ônibus porque ele passa de carro. Aí, a sobrinha dele, a gente com outras irmãs da igreja, eu fiz sinal para ele e ele parou. Foi isso mesmo. Leva a gente numa igreja e tal e aí entramos, né? Quando eu cheguei, eu levei ele para uma rua sem saída. Ele ainda olhou para mim e falou assim, É, está faltando inteligência, irmão. Não tinha GPS e tudo, né, desse jeito aí? Aí, deu a volta e tal e entrou no pátio da igreja. Aí, eu desci, preguei e ele, assim, naquele primeiro contato, né, com o evangelho e tudo. Ele tinha que ser convertido ainda, né? Isso. Aí, quando eu acabei de pregar, ele olhou para mim. Prega pra caramba, hein, menina? Foi esse impacto. Foi muito bom. Mas até aí não tinha nenhum tipo de sentimento. Foi no dia a dia. Aí, a gente começou a caminhar juntos na mesma igreja, convertido, participando de um grupo jovem de interseção. Subiu um monte toda a filha. Subiu um monte juntos, né? E viagem missionária. Até que um dia, ele diz que eu olhei para ele, eu digo que ele olhou para mim. Aí, o mistério de Deus aconteceu. Despertou, né? Agora, namoro, né? Início de relacionamento para o casamento. Foram uns 5 ou 7, 6 anos. Meu Deus, não. Muito tempo, hein? Não, aí. Já tá falando. É que o homem... Terrível com o braço. Não, eu também. Ainda bem que uma mulher não tá querendo fazer. Porque quando a gente casou, eu falei, amor, os entrevistados são eles. Não somos nós. Foram 4 anos, né, amor? 4 anos, namoro. Foi legal, foi legal. E casaram... Até porque eu era muito jovem, né? Nós casamos, eu tinha 21 anos, né? Então, era o tempo. Tinha que esperar. Era o tempo, eu vou concluindo, estudo e tal. E as coisas também não eram muito fáceis. O Senhor me presenteou. Com você, né, meu amor? É. Agora eu posso falar em rede nacional. Tem que ter fundo musical. Tem só 2 minutos para a gente terminar, mas só para a gente... Enfim, poxa, que encontro bom. Obrigado, pastor, por aceitar o convite. Muito obrigado, obrigado por estar aqui. Foi um prazer muito grande. Não teve pressão nenhuma. Muito bom. Como é a vida de pastor de igreja local? Porque muita gente não sabe mais a senhora Helena Raquel e o pastor Leomar são pastores da igreja. Sim, sim. Para mim, isso faz uma diferença muito grande até no dia a dia, de mensagem e tudo. Nada contra também pregadores, sou amigo, amo todos. Mas a vivência de pastoreio local te dá uma outra dimensão de igreja. Com certeza, né? É bom, mas é dura ao mesmo tempo, né? É verdade. Mas é gratificante. Fala você, gente. Não, ser pastor de igreja, eu acho que é o ápice, né, do chamamento de Deus para a vida de um homem, né? E é uma coisa muito boa estar fazendo a obra do Senhor, servindo a Ele, cuidando das ovelhas que Ele comprou com o sangue dEle. O local mais alto é o local mais baixo, né? Exatamente. Ser pastor... Ser pastor, você serve de todo mundo. É uma coisa sublime, né? É uma coisa maravilhosa. Obrigado, senhora. Pela sua presença aqui. Que alegria, que alegria. Poxa, foi rápido aqui, mas foi muito bom. Foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande. Foi um prazer demais, pastor, né? Mas obrigado também pela sua presença. Deus abençoe vocês, ministério, igreja. Um grande abraço. Sucesso em tudo. Vocês são do céu. Gostaram, gente? Olha, a gente vai botar isso também a partir de amanhã. Você assistiu. Vai estar nas redes sociais e no YouTube para você também ver a íntegra de tudo, tá bom? A gente colocou os contatos para convite, para o número da missionária Helena Raquel. Espero que você tenha gostado e tenha sido edificado com o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.